Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E agora chegou o nosso momento de descontração, o meu momento de terapia. Vamos rapidinho pra ele e já vou mostrar o perfume que eu vou usar nesse vídeo, que é o... Ah, gente, aquele nicho nacional que chegou. Vocês viram a chegadinha da Walter, tá aqui, olha. Walter Decants, perfumes da H&M, olha lá, H&M Perfumes. E esse aqui é o Goiave, foi a verinha que mandou. E agora deixei descansando bastante e agora eu vou começar a usar, experimentar pra falar pra vocês. Gente, nicho, a gente tem que começar assim, olha. Uma borrifada, começa, começa assim, nossa, começa a sentir, porque nicho é diferente, não é qualquer pessoa que vai gostar logo de cara, a gente tem que começar entendendo o perfume primeiro. Nossa. Nossa, gente. Hoje quem vai me ajudar aqui é a filha, ela não vai passar porque ela tá com aquela lavandinha especial dela, que ela não tá tirando mais do corpo, né? Então não vai passar, mas dá pra... Você sentiu o cheiro daí? Perfeito. Perfeito? Perfeito. Nossa, gente. Nossa, o que que é isso? Vou passar mais. Vou, vou passar mais, gente. Gente. Nossa. H&M Perfumes. Nunca tinha ouvido falar, quem tá me apresentando a casa é a Vera com esse presente que ela me mandou. Nossa, Vera, que presentão, minha querida. Deu diferença daquele dia pra agora, viu? Já tinha gostado daquele dia, deixei descansando e olha, gente. Nossa, que perfume gostoso. Nicho nacional. Joia, talento brasileiro, gente. Talento, porque isso aqui é cedo pra falar, primeiras impressões, mas olha... Que orgulho da perfumaria nacional. Nossas joias, não é mesmo? Nossa, maravilhoso. Então a filha vai falar um vídeo e eu vou falar outro. Eu vou começar então aqui, olha. A filha começa. Qual que você escolheu, filha? Vamos lá. O Deise da Primacial. Ah, o Deise. Apalcadinho, gente. Gostoso. Gostoso. Suave, né? Gostoso. Michael Nepomuceno. Oi, tudo bom? Os perfumes da Primacial têm uma boa projeção? Olha, meu querido, os perfumes, alguns já têm isso naturalmente. Depende muito da proposta. Se ele é bomba, se ele não é. Quando os perfumes são bombas, o poder de difusão que eles têm de fragrância é grande também. Quando não é, quando ele é bem concentrado, quando ele é um parfum, quando ele é um extrato, aí já tem menos. Então vai depender de qual perfume você fala. Nenhum perfume de todas as casas, nenhum perfume tem todos eles uma boa difusão, né? Sempre tem um que tem mais, um que tem menos. Vai variar de qual a proposta. Se você me perguntar de um ou outro que eu conheço, eu posso te dizer. Esse na minha pele teve, esse na pele do marido não teve, tá bom? Mas na sua, na sua totalidade, eles têm sim, viu? Eles seguem mais ou menos a linha daqueles que eles usaram como inspirador, tá bom? Um abração. Qualquer dúvida, você volta aí, tá? Lidy. Oi. Sou Claudiette Assumida. Essa é mesmo, de carteirinha. Claudiette, gente, eu achei tão engraçado vocês falarem. Muito legal, muito legal. Um abração. Deixa eu aqui agora, nesse vídeo... Nossa, esse é um vídeo, deixa eu ver aqui... Ah, parte 148, gente, de um mês atrás. A Roberta Coelho Beta. Claudinha, quando o marido assistiu sua resenha, ficou curioso. E quando chegou o Santal da Valentino Viegas... Ah, e o marido usou esses dias esse Santal. Mulher pode usar também, viu, gente? Normal. Ele disse... Sua amiga acertou em cheio. KKKK. Olha, gente. Olha. Olha lá, o maridão gostou. Olha lá. Muito bom. Muito obrigada, minha querida, de trazer esse feedback, viu? É um perfumão, gente. É um perfumão. Para homens, né? Qualquer homem que gostar de um perfume mais elegante. E para mulheres que não querem ficar sempre naquela coisa do docinho, do floralzinho. Que gostam de perfumes compartilháveis. Perfeito, viu? Um abração. Viviane Santiago. Oi! Claudinha, o frasco do Deise é um charme. É. Aqui na Avon, Itália, tem um perfume que se chama Evetrute. O frasco é verde. Faz parte da linha de perfumes da atriz Eva Mendes. E todos diz... Eita. Helicóptero, gente. Já que é da polícia? Helicóptero. Faz parte da linha de perfumes da atriz Eva Mendes. E todos dizem ir no caminho olfativo do Deise. Eu tive a caneta de 10ml dele. Mas como eu não conheço o Deise, não posso afirmar se parece. Não gostei. Achei mais do mesmo. As notas do Deise são bem interessantes. Primacial. Primacial Palmas. Beijos, linda. Ô, minha querida. Então, e a gente não conhece... Eu, pelo menos, não conheço esse da Avon aí. Que eu saiba, não veio aqui para o Brasil. Não dá para eu te dizer se parece ou não. Ai, que coisa. Não é mesmo? Ah, que pena. Ah, eu gosto muito do Deise. Eu acho um atalcadinho delicado. Sabe, fresquinho, gostoso. Não tão fresquinho quanto poderia ser. Mas esse da Primacial é mais fresco. Ai, que pena. Não posso te ajudar, minha querida, nesse sentido. Tá bom? Um abração. Aqui no 148 também... É, a Deise. Olha lá. Deixa eu beber água, gente. Porque é um... Parece que a Deise escreveu um livrinho aqui. Olha lá como é que começa. Em letras maiúsculas. Claudinha. Extra, extra. Histórias da Deise. Ai, ai. Ai, ai. Estava eu plena assistindo uma YouTube bem lindinha dizendo que o Ferry é de uso no calor. E que é um perfume de fada. É, eu falo que é uma fada empoderada, né? Invernal e empoderada. Minuto do pensamento pus no seu vídeo. Claudinha falando. Cuidado com o Ferry. Ele é muito bom. Mas muito intenso. Daí eu peguei o danado. O rótulo dele podia ser de uma capetinha. De um capetinha ela pôs. Moral da história. Em terra de cego, o caolho é rei. Assistam os vídeos da Claudinha antes de comprar. Compartilhem muitos vídeos em suas páginas. Ela merece esse respeito. Ela fala com prudência e técnica de experiências olfativas. Oh, minha querida. Muito obrigada. Dêem like nos vídeos. Cuidem para que o alcance seja largado. Vamos impulsionar o canal. Olha a Deise. Comentem, dêem corações. Que seja. Comentários. Vamos divulgar essa diva. A diferença entre ela e outros é a verdade. Nossa, minha querida. Muito obrigada. Eu achando que ela ia colocar daquelas artes dela. Né? E no final, olha que coisa. Olha que coisa mais linda. Ô, minha querida, muito obrigada. Ela escreveu isso há um mês, gente. Não é nem na época da nossa campanha de like. Nada disso, hein? Like ou dislike, gente? Dê conforme o seu humor. Isso. O que você tem no coração, tá bom? Se você tem positivo, dê positivo. Se você tem negativo, um dia vira positivo, né? Então, é... Ai, muito obrigada, Deise. Muito obrigada. E essa história aí do... O Rodley podia ser um capetinho. Porque ele é, né, gente? Ele é intenso. É quente. É para usar no inverno, viu? Um abração, minha querida. Adriana Pugliese. Oi. Oi, Claudinha. Da primarcial, comprei o CH feminino pela segunda vez para presentear minha irmã. Ela adora. E também o Chance. O Miracle e o B Delicius Fresh Blossom. Espero gostar. Usei o cupom. Beijo. Gosto do canal. Todos educados. Sucesso. Ai, minha querida. Muito obrigada. Primeiro, pela confiança e pelo apoio. Segundo, não conheço esses aí. Só o Miracle, né, que eu conheço. Os outros eu não conheço ainda da primarcial. Fico tão curiosa, gente. Ai, que coisa. Preciso ter um desses aí. Esse B Delicius aí eu acho que deve ser muito gostoso agora por calor, né? Ai, que coisa. Um abração, minha querida. Muito obrigada, viu? Aqui o vídeo é... Nossa, deixa eu descer aqui que tá lá embaixo. Ah, a Deise de novo. Vamos ver que vídeo que é? Ah, o infalível da primarcial. Olha aí o YouTube. É porque a filha procurou o primarcial, então vem aqui também. Isso, verdade. Deve ser isso, né? O YouTube é o algaritmo dele lá, né? Que é louco. Então vamos ver. É, vamos ver o que a Deise falou. Tem que cantar, gente. Tem que cantar. Tem que cantar. Tem que cantar. Quer ver só? Um sapatinho eu vou Com laços cor-de-rosas enfeitar E perto dele eu vou Andar devagarinho E o broto conquistar. A música lá dos anos 60. Ah, Deise, que belezinha. É porque eu coloquei o Good Girl ali também. E é um sapatinho. Olha como que é a Deise. Ela tem uma sensibilidade, né? Olha, que coisa. Tenho os dois. O tradicional, o leger e agora terei o primarcial. Mais fresquinho. Ela foi. Oh, minha querida, muito obrigada por toda essa alegria. E a Vanessa veio conversar com ela. Adorei a música, Deise. E ela mandou muitos beijinhos para a Vanessa. Ai, meninas. É tão gostoso. Muito obrigada. Viu? Um abração. Márcia de Fátima Ferreira da Costa. Oi, Márcia. Boa noite, família cheirosa. Eta mulher porreta. Mata cobre e mostra o pau. Amei o sincericídio. Obrigada, lindona. Amo esse canal. Oh, minha querida. Muito obrigada pelas palavras de apoio, viu? Muito obrigada mesmo. Nossa. Vocês não têm noção de como isso é importante, gente. Um abraço. No mesmo vídeo aqui, a Patrícia Amoreira. Oi, Claudinha linda. Adoro quando você fala que os perfumes precisam descansar. Mas é sério. Eu nunca uso assim que compro. Deixo eles lá na caixinha curtindo um pouco. Os da TIE, por exemplo, estão super potentes. Beijos, amor. É, minha querida. Principalmente esses artesanais, né? A gente tem que deixar esse mesmo aqui de nicho. Chegou aquele dia, eu tava louca pra usar todos. Mas a gente tem que ter calma. Eu experimentei cada um. Deixei guardadinho. E agora tô aqui, gente. Esse goiave. Preciso falar dele pra vocês. Nossa, que maravilha. Mas primeira impressão a mesma ainda, tá? E tem que deixar, né, gente? Tem que deixar porque muda, né? Eles são coisas químicas, né? Nós somos química também. E a gente precisa de descanso. Um abração, viu? Li Souza. Oi, Li. Hum, já chego curtindo. Tem interações da Lidy. E eu chego dando kkk likes. Ai, só a Lidy. Ai, Lidy. Ainda bem que você chega dando, minha querida. Eu adoro o quanto vocês dão. Olha, eu adoro. Seja um jeito ou seja do outro, eu quero que vocês deem mesmo. Só a Lidy não tem jeito. Uma abração pras duas, viu? No mesmo vídeo aqui, a Jupira. Cláudia, baseado nessa resenha, inclusive, estou repetindo o pedido que fiz em uma resenha atrás, tá? Faça uma resenha de perfumes que vão na mesma vibe. Tipo, quem tem esse, não precisa ter outro. Lembro bem e estou separando já, viu, minha querida? Estou separando sim, viu? Apesar de toda aquela dificuldade que eu falei para você, eu estou separando porque você pediu, tá? E ela pôs aqui. Você acha o Surreal Utopia? Lembra o Good Girl Leger? Eu não conheci o Leger, minha querida. Não posso dizer, tá bom? Ela disse que já ouviu essa comparação. Eu não conheço. E realmente, Cláudia, não está aparecendo o site das parcerias. Vi um vídeo que você já tinha postado e realmente não vi. Engraçado. Agora, eu acho que já arrumou, né, minha querida? Esse daqui fazem duas semanas já, gente. Ela não estava conseguindo achar, mas eu acho que deu certo. Conta para mim se voltou esse problema, tá bom? Um abração, viu? Ângela Maria. Oi. Olá, boa noite, Cláudinha. Boa noite. Eu esperava uma resenha assim, sincera. Agora posso comprar sem medo. Obrigada. Ai, minha querida, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito, pela... Por você acreditar, pelo crédito que você está colocando na minha palavra. Muito obrigada mesmo. Um abração, viu? Alu Carvalho. Eu recebi a amostrinha do feminino e do masculino. Achei a cara do good girl. E passei um papel que ficou na minha mesa de trabalho e ficou por dias. Ele fixa, né? Fixa bastante mesmo, viu? A fixação dele é potente. Nossa, muito bom. Um abração, viu, minha querida? Patrícia Moreira. Oi. Oi, Cláudia. Eu queria o Daisy mesmo só pelo frasco, kkk. Mas sei que não vale a pena, pois não tem fixação. Vou tentar esse da Primacial. Beijão, lindona. Ô, minha querida, depois que você conseguir, ele diz o que você achou, como ele se comportou na sua pele, se foi melhor do que na minha, né? Que pode ser de referência para outras pessoas, não é mesmo? Um abração, viu? Aqui tem a Vera. Claudinha, que excelente resenha. Parece até que sentiu o perfume daqui. Ô, querida, obrigada. Peguei meu masculino para ver e é parfum mesmo. Inclusive, o marido está usando o masculino. Ele pegou para usar e saiu para fazer exercício. Porque como ele vai fazer o ar livre, não tem problema nenhum. Ele quer sentir a potência dele no ar livre durante o dia. Está um dia assim, ainda não está quente, não. E ele já usou a noite. Agora ele está usando de dia para ele dar as impressões dele e eu falar para vocês, tá bom? Isso explica a fixação eterna dele. Exato. Só que quanto mais concentração, menos tempo de difusão. Tem isso, viu, gente? É muito difícil que seja igual um de concentração, igual a capacidade de difusão. Geralmente é assim. Concentração aqui, difusão mais para baixo, tá? Geralmente é isso. Mas tudo tem sempre uma exceção. Vamos ver o que o marido diz. Acho uma das melhores fragrâncias que já conheci. Beijão e abração de urso. Ele é um perfume de saída. Eu acho ele muito sedutor. Gosto. Gostoso. Mas vamos ver depois. Eu vou falar para vocês, tá? Um abração, minha querida. Tatiana Tutia. Oi. Boa noite. Estava curiosa por esta resenha. Ai, que louva. Sou nova no seu canal e logo no primeiro comentário fui bem recebida. Ai, que maravilha. E tem interações. Dali Souza. Oi. Que maravilha. Seja bem-vinda sempre. Beijos perfumados. A Vanessa Bloat. Bem-vinda. Minha querida, né? Eu vou só reforçar o couro das nossas colegas aqui. Seja muito bem-vinda. Venha de coração aberto. Venha, assim, com essa alegria. Essa receptividade aqui das meninas é natural. Todo mundo que chega, sempre alguém vai dar uma recepção. Vai chegar, sabe, dando as boas-vindas. Vem fazer parte dessa turma. Que bom que você veio. Venha pra ficar. Venha sempre. Traga seu banquinho. Tem lugar pra todo mundo que tenha, sabe, esse coração aberto. Venha, assim, e você sempre será muito querida aqui no canal, viu? Um abração pra você. E muito obrigada por ter visto o vídeo. Aqui tem a Vanessa Bloat. Parabéns pelo sincericídio. Oh, minha querida, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Um abração. Já tive esse contratipo da Primacial, mas, infelizmente, achei o cheiro fraquíssimo. Deve ser assim com o importado também. Prefiro outros da marca, que comprei e amei, como o English Peer and Friesia. Miracle, Promesse da Cacharel e o Chance O'Froish. A Primacial arrasou nesses quatro. Tem interação da Vanessa Polese. Maxime, boa tarde. O que você achou do Promesse? É Promesse, né? Ah, eu falo Promesse. Promesse? Promesse, sei lá. Ele vai na vibe de qual? Desde já agradeço. Ele respondeu? Não. Maxime, vê se você consegue responder a nossa colega lá, tá bom? Então, não é que esse daqui seja fraco. É a proposta do próprio Daisy, né, do Mark Jacobs. Não é um perfume bomba, não é um perfume chega chegando, é um perfume assinatura. Então, ele seguiu a linha dele. Este, da Primacial, eu acho mais usável. Eu falei lá no vídeo, quem não viu, dá uma olhadinha, gente. Que é o da Daisy, da Primacial. É mais usável, achei ele menos enjoativo, mais gostoso. Mas, realmente, como o próprio, ele não tem, não é como, não tem como ser com uma fixação enorme. Porque não é, sabe, não é a proposta mesmo. Mas ele tem uma difusão de fragrância gostosa no começo, assim, viu? E ele é bem envolvente. É um perfume muito gostoso. Eu fiquei muito feliz. Usei um frascão. Vocês viram o frasco de 100ml? Tanto que eu usei. Ele é muito gostoso, viu? Um abração, viu, meu querido? Ah, o Marcelo. Um, Claudinha. Então, para quem gosta de docinhos adocicados e quer algo mais contido, rente a pele, ele é uma boa pedida, então? É, meu querido. É sim, viu? Parabéns pelo sincericídio. Muito obrigada. Ele é, sim, olha, uma boa opção. Ele é um perfume que, como eu falei, né? Ele tem uma fixação potente. Mas, assim, na saída ele vai. Mas, depois, por ser um parfum, ele vai se recolhendo. Porque ele tem muita concentração. Ele não é tão volátil. Por isso, ele não tem uma difusão enorme. Mas, no começo, ele tem, sim. É gostoso, viu? E aí, vai variar da pele, do ambiente, aquela coisa toda. Mas, para quem gosta de perfumes adocicados e quer dar um descanso nos gourmets, nos gourmands, esse daí é muito bom. Um abração, meu querido. Jupira Faria. Oi! Gostei. Um perfume muito bom de presente. Ai, de receber de presente. Muito fino. A lista cresce. Ufa, socorro. Tem interações. Fabiana Abreu. Nossa Senhora do Cartão de Crédito. Nossa, ajude, né, Jupira? Jupira, isso mesmo, Fabiana. Nossa Senhora do Cartão de Crédito é bom. Um abração para vocês, meninas rezadeiras. Aqui tem a Erika Farias. Excelente resenha. Minha querida, muito obrigada. Suas explicações são sempre ótimas e esclarecedoras. Beijos. Muito obrigada, minha querida, pelo carinho. Um abração, viu? Cláudia de Souza. Oi. Oi, Claudinha. Tenho o Deise e amo. Só gostaria que fosse um pouquinho mais forte. Pois é, não é. Não é dele, né, gente? Não é dele. Então, quem tem o Deise, quer economizar, usar junto, para potencializar alguma coisa, pega esse da Primacial, que vai estar bem servido também, viu? Um abração. A Raabe. Oi, Claudinha. Deve ser uma delícia mesmo esse Primacial. Bateu a curiosidade aqui. Eu usei minha amostra do Surreal Utopia com spray e adaptei um nessas amostrinhas da Avon e amei. Ai, fica melhor, né? Usei umas duas vezes e minha pergunta é de onde que esse povo tira umas comparações desse nível. Querida, não queira saber de onde. O que tem no nariz dessa galera para comparar o Good Girl com o Surreal Utopia e acharem os dois parecidos? Também não sei, minha querida. Também não sei. Eu tenho um vídeo de comparação do Good Girl com o Surreal Utopia, porque tinha gente falando que quem comprasse o Surreal Utopia estava levando o Good Girl junto. E eu achei isso muito errado, porque não é... estavam querendo vender e enganando as pessoas. Isso daí não tá certo. Tem aí no canal, viu, gente? A comparação dos dois. Desculpa aí, galera. A galera que acha que são, mas vejo até umas montagens por aí mostrando perfumes da Natura e da Boticário com fotos dele ao lado de importados supostamente parecidos. Ah, esse daí eu já vi também, minha querida. Engana. Te digo que pelo menos 80% dos que vi não tem nada a ver um com o outro. Concordo. E isso me deixa chateada, porque pode induzir a compras que vão deixar as pessoas insatisfeitas. Exato, minha querida. Exato. Já pensou a pessoa economizou o mês todo aquele dinheiro para comprar o Surreal da Avon pensando que vai levar um Good Girl? E não é, gente? Vai quebrar caro. Ah, e não é que judiação não pode de jeito nenhum. Desculpe o texto longo. Beijos. Não, imagina, minha querida. Aqui você tem palanque também. Um abração. Você falou tudo, minha querida. A gente tem que pensar, né? Nas outras pessoas. Não é vender. Ai, gente. Isso cansa também tem hora, né? A gente vê tanta gente, sabe, querendo enganar os outros por causa, às vezes, de 5 reais, 10 reais de lucro. Sei lá, não sei, sabe? Ah, olha, sinceramente, viu? Um abração. Gabriela, antes. Oi! A linha Daisy é, de fato, bem o perfil jovem e agradável que a maioria dos brasileiros buscam. É. Provavelmente que agradem bastante, especialmente se apresentam performance melhor. Realmente, né, minha querida, ele tem, né, essa característica. Tem o Daisy, tem o Daisy Dream, tem vários flunkers dele, eu não conheci, eu só conheci este Daisy e gostei bastante. Mas tem toda essa parte da delicadeza. E faltou uma coisinha ali que o pessoal gosta, que é aquela fixação de banho a banho. Esse não tem, né? Um abração, querida. A Tânia Mota. Gente, a Tânia é a nossa vendedora, exclusiva Marrogani. Marrogani, comprem com ela, vai dar 10% de desconto, todos os dados dela estão ali embaixo. Entrem em contato com ela, ela é muita gente boa, conversem com ela, vocês vão ver só, viu? Não vão se arrepender. Claudinha, comprei cinco perfumes da Primacial, contratipos do Obsession, Promesse, Eternity Masculino, Dior Addict e Chance ou Fresh. Simplesmente encantada com a qualidade dos produtos e a delicadeza da empresa. Veio com uma cartinha nominal bem gentil e com desconto. Tomara que a parceria com você continue. Estou torcendo, minha querida, a parceria termine esse mês. Se vocês comprarem esse mês mais um pouquinho de Primacial com o nosso cupom, quem sabe eles resolvam, né, prolongar aí, porque seria tão interessante, né, gente? O nosso cupom lá é a mesma coisa, perfume nosso, tá bom? E aí vocês ganham desconto e eles veem que o canal, né, tem. Atinge aí as pessoas que compram, porque tem gente que tem milhões de inscritos, mas não compram, né? Então tem isso também, eles veem que o canal tem qualidade, tem um público que sabe comprar, né? Tem um público que sabe. Então se puderem, comprem deles aí da Primacial e usem o cupom do canal, tá bom? Tem interação aqui, ó, da Gabriela. Achou o Addict parecido? Eu tenho uma resenha do Dior Addict aqui no canal, gente, uma resenha muito difícil de fazer. É uma das mais difíceis que eu achei pra fazer, viu? Dá uma olhadinha aí quem não viu, porque é um perfumão. Perfumão, eu não tinha referência nenhuma pra destrinchar ele ali e, sabe, é... Nossa, gosto daquela resenha, tenho muito orgulho dela, viu? A Tânia falou. Eu não conheci o Addict original, sou a dope da In The Box, mas achei um perfumão. Quente e sensual, nada verão, não é mesmo? Mas pretendo comprar o decant dele para tirar a prova. Ah, e depois você conta pra gente, tá bom, minha querida? Um abração, viu? Vera. Oi. Boa noite, Claudinha. Que ótimo sincericídio. Entendi perfeitamente as diferenças. Com certeza o contratipo vale mais a pena na minha opinião. Ah, eu acho. No caso, pra mim, bem entendido. Obrigada pelo vídeo. Beijão e abração de urso. Ah, minha querida, muito obrigada. Outro em você. A Márcia. Obrigada, Claudinha. Deve ser um perfumão. Beijos, lindona. Ah, o infalível é um perfumão, sim. Mais sensual, mais envolvente. É gostoso, noturno, muito bom. Quer usar de dia pra trabalhar? Use. Mas ele tem essa característica. Vai depender do seu comportamento, das suas atitudes, pra ele deixar de ser sensual. Certo? Um abração, viu? Vou ler já da Gabriela. Louca pra testar, parece delicioso. Oh, minha querida, se você testar, conta pra gente, tá bom? Conta lá, tá? Um abração. Outro comentário da Vera. Segunda, vamos de sincericídio, hashtag, dê like, like, pessoal. Isso. Aí tem a interação da Lid. Tô dando, 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 danou-se. Lid, você tá dadeira demais, minha filha. Você tá demais. Preciso falar com sua mãe. Um abração, minha querida. Ai, que delícia. A Miriam Mendonça. Adorando a trilha sonora. Ai, muito obrigada, querida. Olha, foi a única que conversou, que falou, que reparou. Ou, pelo menos, que comentou, né? Que gosta. Eu escolho com tanto carinho. Muito obrigada, viu? Um abração. Acabou. Acabou aí? Aqui eu tenho a Rosa Stacheski. Oi, Claudinha. Cheguei com muitos salgadinhos e refrigerantes. Convido a todos para comer. Abraço carinhoso. Ai, que delícia, gente. Sabe por que que ela falou isso? Porque quando eu falo que as pessoas estão chegando a primeira vez, na próxima tem que trazer um salgadinho, um prato de doce. Sabe aquela coisa que você faz quando reúne amigos? Então, eu falei isso pra ela e ela trouxe ela, ó. Tá vendo? E nesse horário vai ser muito gostoso comer. Muito obrigada, minha querida. Acertou em cheio. Um abração. Adriana Pugliese. Oi, Claudinha. Comprei alguns perfumes da Primacial e ganhei duas amostras do Infalível. Dei uma pra minha irmã e ela amou. Beijo, sucesso. Ele é muito cheiroso, gente. Muito gostoso, viu? É um perfumão sensual, sim. Gostoso. Um abração, viu? A Jaque Morena Flor. Oi, Claudinha. Correndo para acompanhar esses vídeos. Amando o seu sincericídio. Amei mesmo. Beijos e rumo aos 8 mil. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Um abração. Ela tá na correria mesmo, gente. Por isso que ela fala isso, viu? Um abração. A Gata Garota. Muito interessada nesse autoral da Primacial. Ai, minha querida. É muito bom, viu? Mas é assim, olha. Ele é um perfume noturno. Não digo que seja exclusivamente invernal. Mas não dá pra usar no calorão, não, tá? Um abração. A Renata. Silva dos Santos. Ganhei a amostrinha dele e do masculino. Ele é o good girl todo. Ela já achou parecido, gente. Lavei, lavei o local e fixou. Ele fixa, gente. Ele fixa. Olha, não exagere nas borrifadas porque ele fixa. O masculino ainda não define mais o cheiro. Não é estranho. Algum perfume que meu esposo já usou. Mas logo definirei. Muito boa essa empresa. Entregaram o meu perfume em 7 dias. Amei. Ah, eles são muito corretos, viu, gente? Eles são muito corretos. Olha, tem garantia. Se você receber o perfume e não gostar por algum motivo, tem 15 dias de garantia. Eles são muito corretos lá, viu? Eu falo com muita tranquilidade deles como consumidora que sou há muito tempo, né? Um abração, viu, minha querida? Deixa eu ver agora aqui os outros. Vou atualizar. Tá aqui. Vamos atualizando. Enquanto isso, vão se inscrevendo. Vão dando like. Ai, ai. Nossa, 3 minutos atrás no vídeo. Ah, o do Jardin de Roses, gente. O comparativo que eu fiz do antigo e do novo. A Raab. Se isso não é falar a fundo de um perfume, eu não sei o que é. Cacacacá. A gente geralmente detesta reformulações. Mas nem todas elas são ruins. E pela tua descrição, esse parece ser o caso deste perfume. Um que eu usei o antigo, tenho o novo e continuo amando, é o Una da Natura. Beijos. Ah, eu não conheci esse, minha querida. É, tem reformulações que eles atualizam. Algumas eles estragam. Esse, gente. Essa reformulação dele. E foi uma reformulação, assim, sabe? Depende desse tempo mais quente que a gente tá vivendo. Sabe? Gostoso. E ele... Eu tô deixando mais tempo lá, porque eu tenho certeza que ele vai fixar mais, viu? Eu tenho certeza. Falta mais tempo. Aqui foi muito apressado. Porque as pessoas estavam loucas pra saber. Mas eu tenho certeza que ele vai fixar mais tempo. Alguma coisa me diz. Um abração, viu? O André Bastos. Claudinha, você poderia falar sobre os aqua de Joe? Poderia fazer um comparativo entre o tradicional, o profundo, o profumo e o absoluto? Ô, meu querido, quando eu tiver todos esses em mãos, eu vou falar com todo carinho, com todo respeito, viu? Porque eu gosto de fazer esses comparativos. No momento eu não tenho, tá bom? Quando eu tiver, eu faço. A Li Souza. Clau, sabe o que mais sinto falta? Dos frascos descontinuados da Avon, onde tinham vários formatos pra fracionar o perfume, enfeitar a penteadeira, ser carregado na bolsa. Minha bisavó tinha, mas quando faleceu, meus avós doaram tudo para uma instituição de caridade. Que lembrança linda eu tinha daquela penteadeira e do quarto com o chão de taco, que após alguém se perfumar por lá, o cheirinho se entranhava na madeira. Poxa, dá vontade de cantar. Não precisa mudar, mas as casas vão e mudam tudo. KKK. Ai, gente, tem uns que eles destroem totalmente, né? Destroem totalmente os perfumes. Que dó, né? Um abração, viu? A Angélica. Gostei muito da fragrância, mas a fixação deveria ser melhor. Eu vou dar um tempo maior pro meu, que eu tenho certeza que vai melhorar, gente. Eu senti o líquido um pouco, sabe, ele não tava homogêneo na pele. Eu senti, ele tá precisando de descansar mais. Eu vou descansar mais e eu volto falar dele pra vocês. Eu tenho certeza. Um abração, querida. A Rita de Cássia. Olá, Claudinha. Mesmo estando com problemas na sua garganta, não deixou de atender a nossa curiosidade em relação às diferenças desse perfume com a primeira versão. Ai, de jeito nenhum, gente. Vocês pediram tanto? Muito obrigada. Não conheci o primeiro, mas acredito, pelo que descreveu, desse atual irei gostar muito. Um excelente domingo pra você e família. Muito obrigada, querida. Se você gosta de perfumes frescos, almas carados, com cheiros de rosas, ele vai bem nessa linha. Ele é muito gostoso, gente. Ele é muito gostoso. A fixação dele que deixou a desejar, mas é aquilo que eu falei. Vai melhorar. Deixem os seus descansarem mais tempo, gente. Deem tempo pra eles. Ele vai melhorar, eu tenho certeza. Um abração, viu? A Aldiva. Eu prefiro a versão mais recente. Pois é, minha querida. Tá vendo? Ficou feliz. Ai, que maravilha. Ai, que bom. Um abração. Priscila Perim. Não é só a Marroquini que faz isso. Outras marcas também fazem. Anunciam o relançamento de um perfume e depois que você compra, percebe que o perfume está diferente. Relançamento deveria ser o perfume como era. Sem tirar nem pôr nenhuma nota. Concordo, minha querida. Concordo. Relançou quer dizer que lançou novamente aquele, né? É isso que pelo menos vem à cabeça. Seria melhor, como você falou, se fosse lançado como um flunker ou como um novo perfume. Beijos e obrigada pela resenha comparativa. Obrigada a você pela opinião, minha querida. Concordo totalmente com o que você falou, viu? Um abração. A Eli Perfumes. Amei o Jordan de Roses, Claudinha. Que frescor. Perfeito para dias quentes. Perfeita sua resenha comparativa. Beijos, minha linda. Ele é fresco, né, gente? É gostoso. Esse atual é mais ainda para o calor. Muito gostoso, viu? Comprem e deixem descansar mais tempo. Deixem descansar que vocês não... Eu acredito que não vão se arrepender. Pelo menos é o que eu senti do líquido do meu, gente. Eu senti que tem alguma coisa ali da que não se completou. Deve ser o tempo. Deve ser. Um abração, viu? A Débora Castanho. Comprei o Jordan de Roses. Não conhecia o antigo. Comprei sem conhecer pelas resenhas e elogios que deram a ele. Amei a fragrância. É bem fresco. Uma rosa maravilhosa e bem suave. Ai, que linda! Isso mesmo, minha querida. Um abração, viu? A Cláudia Costa. Eu adorei a nova versão. Fixou muito em mim. Rosas frescas e arvalhadas. Ai, que legal! Ai, gente, que sorte! Talvez o dela já tenha mais tempo lá maturadinho, né? Ai, que legal! Um abração, minha querida. O Gilberto. Parabéns pela sua brilhante resenha, Cláudia. Meu querido, muito obrigada. Você tem razão em tudo que falou sobre o atual, que é o que eu tenho. Acho ele muito leve, bem beira de rio mesmo. Gostaria que depois explicasse mais sobre esse jasmin sujo, endólico. Quando eu uso ele, acho um toque muito parecido com o rosa da macena da granada. Ai, eu não conheci esse. Abraços, minha querida. Ô, meu querido, muito obrigada. Eu vou fazer um vídeo falando dessas notas diferentes aí, tá bom? Um abração, viu? A Lília Velasco. Boa noite, Claudinha. Não conheci os anteriores. Tenho o atual. Ele é um cheiro de rosas orvalhadas e tem um efervescente que eu não conseguia distinguir. Nunca tive perfume com nota de champanhe. Amei sua resenha. Perfeita. Obrigada. Pena que não vou conhecer o anterior, mas tá valendo. Beijos perfumados. Ah, minha querida, se você gostou desse, fique tão feliz com ele. Não tente, sabe? Ele tá perfeito também pros dias de hoje. Ele é muito gostoso. Eu amei. Um perfume lindo, como eu falei lá no vídeo. Lindo. Um abração, viu? Miriam Mendonça. Narizinho danado. Bom de fato. Esteu, hein? Um abração, minha querida. Entendi a referência. Um abração, viu? Quem assiste todos os Claudinhas deve ter entendido também esse bom de fato. A Fabiana Murray. Apoio o sincericílio da Claudinha. Olha lá. Entra na postagem fixada e entre no grupo. Custa a partir de 5 reais o apoio. Lá terão bastante coisas e quero fazer troca. Ou se alguém quiser comprar algum dos perfumes que vou colocar, porque quero o absoluto da Valentino Viegas de 100ml. Quero me dar esse mimo para a nova fase que agora, ainda bem, estou sozinha na minha casa. Foi difícil esses dias, mas agora só vai melhorar. Ou se vai. Já está melhorando, minha querida. Apoio o sincericídio dela. Minha querida, muito obrigada pela propaganda. Muito obrigada. Eu achando que era um comentário do vídeo. Um abração, viu? A Izzy. Cláudia. Eu quero conhecer esse perfume, mesmo que não seja igual ao antigo. Beijos e boa noite, Claudieres. Olha, minha querida, ele é um perfume tão gostoso. Ele é tão gostoso. Ai, vale, vale muito você conhecer. Mesmo que você ache que ele esteja fraco na fixação, mas ele é tão gostoso, tão envolvente, tão fresco. Um floral fresco. Gente, flor nunca é fresquinho, 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 fresquinho. Raro. Mas esse também é muito gostoso, viu? Tentem conhecer sim, tá bom? Um abração. Ah, deixa eu ver aqui quem ele enche. Vamos lá. Simone Silva. Claudinha, eu comprei e apesar de ter gostado, achei bem fraquinha a fragrância. Some rapidamente da pele. Achei um perfume bem, bem leve mesmo. É, minha querida. Eles tiraram o que pesava nele. Deram uma atualizada e ele ficou mais leve mesmo, viu? É aquilo que eu falei. Eu acho que o meu vai ficar mais encorpado. Vou deixar lá mais um tempinho. Depois eu volto pra falar pra vocês, tá? Um abração. A relva. Eu não conhecia a antiga versão, mas confesso que esperava mais de tanto falarem bem desse perfume. Gostei, mas não amei. Por isso não comprei. Exato, minha querida. Ai, que bom que deu pra você experimentar antes de comprar. Ai, que delícia, né? Muito bom, minha querida. Muito bom. Isso é muito certo. Um abração, viu? A Ângela Serrano. Comprei as cegas do Jardin de Roses e amei o cheiro, porém a fixação é pífia. Não dura mais que uma hora na minha pele. Bem inferior aos bores plásticos do boticário. Me senti lesada. Afinal, gastei mais de cem reais nesse perfume. Também fiquei muito chateada porque a minha fragrância não fixa nadinha. Muita beleza e luxo nas embalagens. Por enganação e exploração da marca Marrogani. Gostei muito da sua análise, bem completa e clara. É, minha querida. Tá uma londa agora, né? De perfumes bem bonitos. E que não entregam o que promete. Este aqui, particularmente, eu acredito, pelo menos o meu, o frasco que eu tenho, que ele vai melhorar. Eu tenho razões pra acreditar que ele vai melhorar. Então, dá uma chance pro seu também. Quem sabe é o mesmo caso. Deixa guardadinho lá por mais alguns dias. Esquece ele lá dentro da caixa, no escuro. E vem daqui alguns dias, experimenta ele e veja o que você acha. É o que eu vou fazer com o meu, tá bom? Quem sabe nós duas tenhamos uma surpresa mais do que agradável, né? Um abração, viu? A Lu Coelho veio conversar com ela. Bem, isso mesmo. Parei de comprar Marrogani há quatro anos porque dei mil chances. Tive vários perfumes hidratantes e nenhum fixou por mais de três horas. E eu passava hidratante para ajudar, mas nem assim. Enfim, são caros pelo que comprem. Pelo que comprem. Ah, tá. Pelo que prometem. Os bóris do Boticário dão um show em comparação, sem dúvida. E antes que digam, minha pele não é de jacarela, pois. Super hidrato e tomo muita água. Na minha pele, até o bóris mais leve do Boticário dura mais. Então, eu falo a mesma coisa, tá bom, minha querida? Vou falar a mesma coisa. Um abração para as duas. Muito obrigada por terem vindo falar. A Andresa e a Chachá. Claudinha, coincidentemente, conheço o Jardam hoje de manhã. Na mesma manhã, conheci o Lapanter, o Odemozer, ela escreveu lindo. Alguns da Boticário 214 e Euforia, no stand de contratipos da Fator 5. O Jardam foi um dos favoritos, junto com o Dimichu, o EDP e o Florata EDP. Maravilhoso ela pôs. Me lembrou também o estilo Blumen Buquê da Dior. É assim, não provei na pele. Achei que não fixaria muito, como você disse. Uma pena. Hoje foi um passeio deliciosamente cheiroso. Ai, que delícia. Chachá, cheirosinha, fazendo sucesso como sempre. Ai, que linda. Um abração, minha querida. As duas, né? A Vivian Rezende. Não entro na loja da Marrogne para não cair em tentação. É tentação mesmo, né? Os perfumes devem ser maravilhosos, mas são carinhos e não vejo entrar em promoção. A nossa Tânia tá dando 10%. Gente, aproveita que se a loja não dá, ela dá. Comprem dela. Os dados dela estão aí embaixo, viu? Um abração. A Rita de Cássia. Às vezes, eles fazem promoção no hidratante de brinde. Eu comprei esse perfume e ganhei o hidratante. Então, compensou. Olha lá, que legal. Boa dica, gente. Um abração, viu? A Nathalie Barsaglini. Que linda descrição, Claudinha. Eu tive a versão que o frasco era um coração. É o primeirão lá, né, gente? Junto com o hidratante. Se não me engano, veio um encarte com a ilustração da caixa para fazer um quadrinho. Eu era apaixonada nesta fragrância, mas, infelizmente, me acompanhou em um momento que não me traz boas recordações. Ai, isso é triste. Vou buscar sentir novamente em uma loja, mas não tenho interesse de tê-lo novamente. Um abração e rumo aos 8 mil. Minha querida, então nem vá atrás, sabe? Se vai te trazer recordações, né, uma memória olfativa triste, deixa, passa pra outra, não é mesmo? Um abração, viu? A Kelma. Claudinha e meninas perfumadas do canal. Boa tarde. Fiquei encantada com a sua resenha. Deu vontade de ter as duas versões. A impressão que deu é que o novo é mesmo um flunker do primeiro. E que quem teve o primeiro não se contenta com a versão nova. Embora sejam ambos bons perfumes. Falou tudo, minha querida. Falou tudo. Eu tenho o primeiro, mas eu me encantei com esse também, viu? Então, mas muita gente vai se decepcionar, sim. Um abração, viu? A Erika. Estou na dúvida cruel se adquire ele ou não. Infelizmente, não tem loja aqui na cidade e que moro pra provar. Amei a resenha aqui também na região não tem. Querida, é triste, né? Aí veio a Andresa falar com ela. Oi, Erika. Se você conhece ou tem o Blooming Bouquet da Dior, a Ohana tem contratipo. Maravilhoso contratipo da Ohana, hein? Já terá uma razoável ideia. Espero ter ajudado. E ela escreveu. Oi, amiga. Valeu a ajuda, mas não conheço esse também. Ah, minha querida. É, dá um blind depois no Da Ohana, aí você tem uma noção, não é? Um abração, viu? Talita Oliveira. Eu achei bem diferente da versão antiga. Bem diferente. Gente, o pessoal falou que só tinha mudado o champanhe. Ai, como pode? Não pode falar assim. Não pode. Falou que só tirando o champanhe o resto ficou igual. Não é, gente. Não é, não. A nova versão na minha pele pareceu uma mistura de Make Me Fever Gold e Ecos Moça. Eu não conheço o Ecos Moça, gente. Então, não posso dizer. Make Me Fever Gold, talvez aquela saída verde que tem, que pode ter se remetido. Mas ele não é tão intenso como o outro, não, gente. Quem não gosta, não se assuste, tá bom? Um abração. A Ana Cristina Carvalho. O atual teve uma fixação menor na minha pele. Ai, eu acredito que da maioria das pessoas. Mas tem gente que teve fixação boa, você viu? Sorte, né? Um abração. A Viviane Santiago. Claudinha, quando você falou que tem notas verdes no atual, desanimei um pouco. Mas pretendo conhecer. O seu antigo deve ser uma coisa maravilhosa com esse champanhe e pesco. Maravilhoso. Que pena que está menos homiscarado também. Claudinha pergunta que não quer calar. A rosa dele lembra a rosa do... É? Não. Não lembra. Fiquei um pouco traumatizada com a rosa do cuté. Gente, socorro, que frio. Hahaha. Jura? Um dia atrás ela escreveu isso. Aqui na Europa estamos enfrentando uma frente gélida da Sibéria. Temperatura despencou. Em todo vídeo não parei de olhar para suas unhas. Estão lindos. Nossa, muito obrigada, querida. Rumo aos 8 mil. E ela mandou muitos carinhos. Gente, lá está gelado. E aqui, né? Você vê que coisa. Um abração, viu? O canal Fernanda Almeida. Ela também tem canal. Ela fala de perfume lá, viu, gente? Deem uma olhadinha lá, tá? Oi, Claudinha. Preciso conhecer. Parece encantador. Amei. Curto muito essas notinhas verdes, florais ou miscarados. Amo. Se você gosta desse estilo, pode gostar desse, né, querida? Um abração e um abração nas suas fofuras. A Erika. Oi, Claudinha. Já imaginei que teria diferenças pela resenha do anterior. De qualquer forma, é um perfume gostoso. Também sinto algo borbulhante no atual. Além disso, quando apliquei, me remeteu a algum perfume conhecido. Depois de muito pensar, descobri que ele me remete a uma vida idem. Nossa, uma vida. Eu tenho. Não estou dizendo que são iguais. Mas tem alguma nota que eles compartem no fundo que me faz associar um ao outro. Queria tão saber qual é. Você ainda tem o da idem? Sei das diferenças de pele. Mas poderia analisar isso, se não for pedir muito? Ah, eu posso. Eu posso, sim. Vou ver ali, tá? Vou fazer. Não me remeteu, mas pode ser. Vamos ver, tá? Alguém achou vintage? Ah, tem gente que achou vintage e criticou. Sabe, assim, perfume de vó, perfume de mãe mais velha, sabe essas coisas? Para mim, não tem sequer lembrança. Se bem que, como gosto de vintages, para eu perceber algo mais datado, tem que ser muito descarregado. Não é, né, gente? Ele não é vintage. Dos meus testes, quando transpirei mais, ele exalou bastante. Fiz exercícios. Da última vez que usei, foi num dia de trabalho. Dia quente, mas com ambiente climatizado. Neste dia, o ar não estava gelado. Fixou umas seis horas. Em mim, deixar guardado por umas semanas fez melhorar a performance. Pois é, gente. Vamos fazer como a Érica fez. Eu tenho certeza que vai melhorar. Talvez, se fizer isso também aconteça o mesmo. Espero que sim. Eu também, minha querida. Tenho certeza que vai, viu? Não vou me cansar de dizer que suas impressões são sempre as mais completas. Parabéns, minha querida. Muito obrigada. Ai, que beleza. Muito obrigada, viu? E aí tem a interação com a Fabiana Murray. Érica, ela tem o Mavi sim, porque eu comprei esse e o Madame pela resenha dela. Além do Eternity, que é meu favorito. Boa ideia para comparação. Amei. E a Érica. Oi, Fabiana. Comprei o item justamente pela resenha da Claudinha. Aliás, é muito gostoso. Oh, meninas. E agora está fixando mais. Espero que ela ainda o tenha, pois eu, com a lembrança, fiquei pensando que eram iguais no fundo do perfume. Colocando um ao lado do outro, percebe-se bem as diferenças e semelhanças. Mas eu não tenho o nariz treinado, por isso queria as impressões dela. Beijos e obrigada. E a Fabiana. Eu adorei sua ideia. Eu apoio. Eu faço sim, minhas queridas. Deixa ele descansar mais um pouquinho, aí eu faço, tá? A Vera. Boa tarde, Claudinha. Usei a versão de 2018 em um braço e o atual em outro e senti diferenças também. Não sei colocar em palavras porque me falta conhecimento. Por isso, adorei essa comparação e a maneira como destrincha o perfume e esclarece tudo. Gente, dava pra destrinchar mais, né? Engraçado que mesmo sem conhecimento de notas, notei algo que remetia a alguma coisa borbulhante no atual. As duas versões estão super aprovadas, na minha opinião. O de 2018 é bem mais intenso. Depois de uma hora, está muito presente, enquanto o atual já está rente a pele, mas de forma muito agradável. Obrigada por mais essa maravilha de experiência. Beijão e abraço de urso. Ai, que delícia. Muito obrigada, Vera. Um abração, minha querida. A Rose. Boa tarde, Claudinha. Maravilhosa, fragrância. Pena que a fixação é pouca. Pois é, minha querida. Vamos dar uma chance, tá bom? Vamos combinar todo mundo. Vamos dar uma chance, tá? Um abração. A Josie Vieira. Jura que você não é perfumista, Claudinha? Juro, minha querida. Juro pra você. Sou só uma curiosa, viu? Tô bem longe de ser perfumista. Um abração, minha querida. A Márcia de Fátima. Eba, vim numa rapidez. Oh, minha querida. Muito obrigada, viu? A Mônica. Olá, já estou cheirando esse bonitinho. É muito bom que vocês têm todas essas casas e grifes perfumísticos que fazem tanta variedade. Embora algumas sejam reformulações que derram saudades. Beijo, Claudinha. Ai, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo, né? Uma presença internacional também. Somos internacionais, gente. Tá vendo? Um abração pra você, viu? A Daisy Correa. Eu achei que mudou a nota de champanhe. Mas ele ainda mantém seu frescor. E na proposta do perfume, não é um daqueles impactantes. Ele é fresco, cumpre seu papel, mas não é mais... O mesmo. Fato que ele está mais quente. Fato, ele está mais quente. Sei lá. Mais saídinha. Ela pôs. Na saída eu amo. Alguma frutinha novata deve ser isso aí, Claudinha. Seu nariz é infalível. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Um abração. A Rosândia. Oi, Claudinha. Gostei muito da comparação detalhada feita por você. Tenho a versão anterior e, como a maioria, ansiosa pela sua opinião. Quando você disse que quem tem um pode ter o outro. Pronto. Entrei na zona de perigo. A querência está falando mais alto. É, minha querida. Eles têm, assim, um fundo parecido. Mas depois muda. Principalmente essa intensidade. Não compre correndo. Espere mais um pouquinho. Quem sabe, né? Quem sabe um... Tá bom? Se for comprar, compre com a Tânia, tá? Um abração. Ah, tem interação. Tem interação. A Marinete, a nossa artista. Tô na mesma situação que você. Quero-se também. E a Rosândia. Fazer o quê, né? Já que é diferente e maravilhoso também. E a Marinete. Claro que queremos. Com certeza. Um abração, minhas queridas. A Luciana Bernardo. Qual você gosta mais? O novo ou o antigo? Ixi, minha querida. Agora você apertou. Eu gosto dos dois. Eu amei esse novo. E eu gosto muito do meu antigo também. Então, fica difícil. Hoje, se fosse pra eu comprar... Hoje, gente. No dia de hoje. Agora. Nesse momento. Tem uma loja Marrogane. Eu compraria o atual. Sério, gente. Compraria o atual. Mas não vou falar pra vocês que eu estou desprezando o antigo. Mas o novo eu achei mais fresco. Mas o antigo é tão bom também que aquela champanhe... Ai, é difícil, minha querida. É muito difícil. Um abração, viu? A Isabel, Cristina e Aia. Claudinha. Pra falar a verdade, gostei mais desse atual. Olha lá, ó. O antigo eu achei mais enjoativo. Não consegui usar muito, não. Tá vendo, gente? Olha lá. Sempre tem alguém que fica feliz. Isso é maravilhoso na perfumaria. A Milene. Não é água de chuchu, não? Meio decepcionada com alguns perfumes que somem rapidamente na pele. Ai, ela não respondeu. Querida, faz o que eu estou falando. Vamos deixar... Vamos fazer um time aí de deixar ele descansando. Depois nós vamos, assim, sabe? Colocar o país todinho num dia só, só cheirando o Jardim de Roses. Um abração, viu? A Helena. Oi, Claudinha. Eu não conheci o Jardim de Roses, até que num determinado momento, todos os youtubers que eu sigo começaram a falar dele. De uma forma tão intensa que eu fiquei louca pra tê-lo. Fiquei sabendo que era descontinuado, mas estava louca de vontade de conhecer. Procurei por toda a cidade, até que um dia cheguei numa loja que apenas vendia alguns produtos da Marrogane. Perguntei sobre ele, a moça disse que não tinha pra vender, mas tinha um provador dele. Ela pôs assim, Gente! Enlouqueci. Moça, pega pra mim, por favor. Senti e amei. Comprei o provador. Estava quase cheio. O gerente da loja me vendeu pela metade do preço e ainda me deu uma tampa. Voltei pra casa feliz da vida. Com toda a razão, né, minha querida? Olha que maravilha! Um abração. Olha que gostoso. Ai, tem interação aqui, ó. Tavera. Que bacana, Helena. A perfumaria traz histórias muito boas. Fiquei imaginando você pedindo o perfume e o desfecho com a alegria de ter comprado ele. Show! E aí, Helena? Exatamente assim. É que ficou um textão, né? Daí simplifiquei ao máximo. Eu pareci uma criança ganhando aquele doce preferido, sabe? Ah, eu sei, eu sei. Um abração. Sweet Claudinha. Eu tive o Jardão de Roses na embalagem de coração e a emulsão perfumada. Simplesmente encantador. Eu acho que era igual o seu de 2014. Ele fixava e projetava bem. Em mim, as rosas e o almíscar e o champanhe se destacavam. Um abração pra vocês. Ai, que delícia! E a Sandrinha veio conversar com ela. O meu também explodia champanhe. E a Jussimara. Este perfume deve ser maravilhoso, mas eu preferi a versão mais almiscarada. Ele tem, minha querida, mas é bem menos, viu? A Vanessa Blois. Na minha pele, a fixação também não foi alta, mas é tão bom que a gente nem se importa de replicar, né? Exato, minha querida. Exato. Quando comprei, também ganhei o hidratante. Beijão. Ah lá, teve a promoção. A Mara. Que pena, gostaria tanto de ter conhecido o antigo. O novo eu comprei por ver das resenhas do antigo. Esse atual não fixa. E a menina. Então não quero. Gente, vamos dar chance. A Joyce. Amo o sincericídio. Vou maratonar os vídeos que perdi. Claudinha, sempre maravilhosa. Sol na tarde chuvosa de São Paulo. Ai, que gostoso! Um abração pra vocês. Samara. Samara. Eu achava tão lindo exatamente esse frasco aí do Jardim de Roses. O novo também é bonito. Eu não conheci o antigo. Tá na lista que nunca acabo. Nunca. Você acha que ainda parece o Rose de Cloé? Parece sim. Um flunker, viu? Beijos, Claudinha. Um flunker dele, como eu falei, tá? Um abração, viu? A Cíntia. Adorei, como sempre. Lamento pela baixa fixação. Mas se é tão agradável, vale o momento. Vale. O marido ficou cheirando. O marido aplicou nele, gente. E ficava cheirando. E nele ficou bastante, viu? Pele também, viu? Um abração. A Dani. Poxa, é uma pena. Me vende essa versão antiga, Claudinha? Por enquanto ainda não, minha querida. Um abração, viu? O Eduardo Recla. Graças a Deus, Claudinha, está bem melhor. Abraço, Claudinha. Se cuida e fica bem logo. Ô, meu querido, muito obrigada. É por causa disso que a gente melhora. É por causa dessas coisas, desses comentários, dessas visitas que vocês fazem. Olha, não tem como ficar doente muito tempo. Muito obrigada. Muito obrigada por esse carinho todo de vocês. Eu não me canso de falar. Ai, gente. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia. E até o próximo vídeo do canal. 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 Obrigado.